Mas que delícia esse folhadinho de Alitio que o Chef Marcos fez. Delícia, Marcos? Muito delicioso. Na verdade, o Herbert Santana, né? O Herbert Santana que fez. Vocês vão acompanhar no vídeo aí, mas eu até falei a verdade sobre o Alitio, o que eu penso. E vocês vão ver o Marcos falando muito sobre as experiências dele nas consultorias aí que ele tá rodando no Brasil agora. É isso aí, Herbert. E o curso dia 29 de setembro. Quem quiser, comenta aqui embaixo, coloque seu e-mail que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Resta um pouquíssimas vagas. Isso aí, pessoal. Você vai passar um dia com a gente em São Paulo, capital. Principalmente o macarrão, que o pessoal tem grande dificuldade de fazer. Vai ser a forma mais fácil de fazer o macarrão. Croação e um monte de outras receitas que a gente tá falando nesse vídeo também. Olha, só mostrar aqui, pessoal. Olha como que ficou folhado, ó, galera. Olha só. Tá vendo? Consegue pegar aqui, Diego? Sofre. Viu? Tá muito folhadinho. Sofim? Então é isso. Ótimo vídeo pra vocês, galera. Valeu. Fala comigo, pessoal. Agora sim tem receita com o chefe Marcos Aurélio. Fala, Herbert. Tudo bom, pessoal? Seja bem-vindo no canal aqui. Já deixa o like, se inscreva que eu tô de volta aí. O chefe Marcos tá aqui porque o cara tá rodando o Brasil inteiro. Dia 29 de setembro agora vai ter uma aula presencial com ele em São Paulo. Eu vou estar junto com ele lá se você quiser nos conhecer pessoalmente. Coloque seu e-mail no comentário desse vídeo. Vai ser bem legal, né, Marcos? Vai ser bem legal. Ó, oportunidade de conhecer eu, Herbert Santana. Top demais, né? E passar um dia com a gente lá. Um dia com a receita. É, vai ser legal. Receitas francesas. Tem que se inscrever, tá bom? Hoje a gente vai fazer aqui no canal uma massa folhada de alite. Exatamente, né, porque agora tá vindo um calorzão. O pessoal que gosta mais uma cervejinha, é um pestisco ideal para esse momento. Um negócio de cerveja, já tem intimidade com todo mundo. Eu não gosto de alite, não. É, isso é bem lembrado. Alite é um peixe, uma sardinha, é bem chegada no sal e o cheiro bem forte, tá, pessoal? Mas depois de assado... Você gosta? Não, eu não sou muito fã também, não. Eu não gosto, você não gosta. Por que a gente vai fazendo? Não dá para trocar o recheio. Aí está o grande truco do chefe. Eu misturei ele com atum. Aí fica espetacular. Você gosta de atum? Atum eu gosto. Então vamos lá, bora para a receita. O que tem aqui, chefe? Mas só isso? Só isso. A massa simples de fazer, folhado, pessoal. Hoje é um exemplo que nós vamos fazer. O folhado de alite, mas dá para fazer palitinho de queijo, várias linhas com folhado. Com essa massa. Com essa massa, tá? Legal. Com um bauru e algumas coisas a fazer, tá bom? Palmiere também, tá? Só que nós, como nós estamos mais refinados agora, vamos fazer um palmiere com a massa manteigada, né? Lembrando que é que eu vou usar a margarina folhada, tá, pessoal? Certo. Beleza? Beleza. Vamos lá, esse processo se chama detramp. 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 Começa a falar o processo. Vamos falar sobre os ingredientes, Marcos, primeiro? Vamos lá. Vai estar na descrição. Mesmo assim, eu acho legal falar. Tem gente que está cobrando a gente, viu? É, exato. Vamos lá. Farinha, tá? Só para me polvilhar, para trabalhar com a massa. Aquela quantidade só para polvilhar. Exato. Um quilo de farinha, Hérvito. 20 gramas de sal, tá? E aproximadamente 400 ml de água, tá? Vai variar muito da farinha, pessoal. Se for farinha, vai pedir muito mais água do que o normal, tá bom? O princípio básico dessa massa folhada é só isso. Tem gente que coloca ovo, tem gente que coloca açúcar, manteiga mesmo ou a margarina na massa. Fica o critério pessoal, mas o princípio básico da massa folhada é só isso. Água, sal e farinha, tá bom? Muito bom. Ó, a absorção de água, o que o Marcos falou, é porque assim, nós a gente usa uma farinha muito forte na padaria. Uma farinha para planificação. Dependendo da que você for usar aí, ela vai absorver menos água. Geralmente menos. A nossa é uma farinha muito forte, então ela absorve mais água. Quanto mais água, melhor. Rende mais saudável, fica mais hidratada. Porém, não é toda farinha, né, Marcos? Que tem a mesma absorção. Exato. Então, porque é sempre bom lembrar pro céu, né, que nunca pode ser exato, pessoal. Vou lá calcular 450 ml de água exato, não vai acontecer isso, tá? Vai variar muito a sua farinha, tá bom? Tanto que no curso que o Marcos vai dar em São Paulo, dia 29, ele vai usar uma farinha italiana muito forte, um W bem alto. 280, 300, né? Assim de 280. Então, é uma farinha importada muito cara, né, Marcos? Muito cara, mas... A gente vai falar sobre isso lá no curso também. Compensa, viu, Erwin? Depois a gente vai falar mais no curso, pessoal. Isso aí. Farinha na batedeira e o sal. Bora, Marcos. Faz tempo, eu não faço receita, sabe? Eu ainda lembro. Coloca tudo? Coloca tudo aí, tá? Tá, pessoal. E o alit, ele tá usando 400 gramas de alit, tá? O alit, né, é alit, né, Erwin? Alit. E 400 gramas de atum. Eu vendia muito, Marcos. Sabe quando eu trabalhava no balcão de padaria? Eu vendia muito mini pizza de alit. Exato. Fazer de mussarela ou alit. Inclusive, com essa massa, com essa massa, né, fazer, tá? Folhadinho de alit e mini pizza. Não, eu falei por mim, mas é um folhadinho que vende muito, viu? Alit e os clientes gostam. Porque é bem salgadinho, como o Marcos falou, um aperitivozinho ali pra um jogo de futebol. Jogo de futebol, até mesmo na padaria à noite, eu tomando um vinho, então fica bem. Então, eu, Erwin, não gosto. O pessoal, ó, fui em Minas agora, esse dia atrás, Erwin, fiz com o pessoal do mercado lá, a galera. Adorou. Ah, amou. Ela é mais mineira, né, que gosta de um kitutzinho ali. Então, ela tá bem quente lá, estilo Mato Grosso, então calorzão lá, tora e o pessoal só na cerveja. Você toma cerveja também, Marcos? Não, não. Eu tomo assim, mas é, tô com mais de cênese que não bebo uma cerveja. Mas eu gosto. É promessa? Não. É que eu tô com o tratamento, né, então. Mas eu dou uma segurada na cerveja, né. Eu já não tomo mesmo, gosto de um bom vinho. Um bom vinho você gosta, né. Mas uma coquinha, às vezes, né, geradinha ali. Exato, aí eu nem a coca nem o Guaraná tô podendo beber. Marcos, vamos lá. O que que eu faço aqui? Coloca o sol, tá? O sol e água. Coloca quanto d'água? Água, eu falei, 400 ml, tá? Aprocentamente, viu? Mas aqui, eu coloco. Aqui nada agora, tá? Nada, tá, só misturar. Vamos pra batedeira bater, misturar, tá? E vamos acrescentar água aos poucos, tá, pessoal? Agora misturou, tá? Aí sim você vai colocando um pouquinho de água, tá, El? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos, tá bom? O pessoal pergunta muito pra mim, né, qual é a diferença do folhado e do semi-folhado. Além das dobras, pessoal, o folhado tá, é, mais dobra do que o semi-folhado. O semi-folhado, normalmente, é um croissant, tá? Independente, usando manteiga ou margarina folhado, tá bom? Quantas dobras tem um semi-folhado? Um semi-folhado, no máximo, aí, é três dobras, tá? Já um folhado, no mínimo, tem que ter cinco dobras, tá? No mínimo, cinco dobras, tá bom? Então, principalmente, quem gosta de fazer um mil-folha, que nós tem aqui no canal do El? Santana, mil-folhas feitas com manteiga, tá, francesa. Então, é uma receita francesa. Então, pessoal, vai lá, acessa o vídeo lá, galera, e assiste a TV. Lá também, eu ensinei, eu acho, fazer o creme de promata, tá bom? Então, toda receita é francesa, viu? E, engraçado, né, El? A confeitaria francesa, hoje, deve estar conversando com o pessoal, tá predominando no mundo inteiro, né? Ela tá sendo muito difundida. Os asiáticos estão, Marcos, trabalhando muito bem, com a confeitaria, estão avançando, estão evoluindo, pegando tudo que a confeitaria francesa tem de bom, e adicionando ingredientes novos, com muita tecnologia e maquinário. Os asiáticos estão, Marcos, eu acho que no futuro próximo, aí, a gente vai falar muito da confeitaria da Ásia. Tá evoluído, né? Tá muito evoluído. E nós vamos ficar por trás, né? Nós temos que evoluir. Evoluir, né? Igual nós estávamos falando hoje, mais cedo, nós estávamos tomando um açaí ali, né? O foco está tudo... Menos o vídeo que foi ao ar, né? É, bem legal, pessoal. Então, se não assistiu, pode assistir de novo aí, procura um canal. E o foco está aqui em São Paulo, né, Evol? Mas, para fora do Brasil, é o fora do Brasil. Para fora de São Paulo, tem muita padaria boa, tem muito lugar bom. Então, pessoal, vale a pena fazer investimento, viu? Você viajando agora, você está bem a par aí do que está acontecendo, né, Martinho? Não, sim. Mas, chegou, a gente já conversou bastante ali, que eu gosto de estudar muito também. Você tem aprendizado, né, Evol? Você vai em várias padarias, em vários locais, né? Então, você vê o estudo, o pessoal da região lá, o público deles, o que eles gostam. E, além de você levar um produto bom também para eles, você aprende com isso lá, né? A gente também traz para cá uma parada, né? Traz, traz também. Marcos, você acha que precisa de mais água? Mais água um pouquinho. Eu vou só pegar a água aí, que acabou. Vou perverter, pegar a água e a margarina folhada, tá bom? Tá bom. Voltamos com mais um pouquinho de água para vocês. Exatamente. Mais um pouquinho só, né, Marcos? Você vê que a batedeira está pedindo ajuda. Tá. Então, já é um... Um sinal que está faltando água. É um sinal que está faltando um pouquinho de água mais, tá? Você colocou mais uns 100ml. Uns 200ml de água, tá? Igual você falou daquela farinha lá, é... Normalmente, eu uso uma farinha comum, que nós usamos aqui, 500ml. Nela, eu estou usando 800ml ou 900ml de água. Tá. Porque ela absorve bastante água, né? Uhum. Então, precisa de uma farinha bem... Isso é muito bom. Muito bom. O produto fica bem mais hidratado. Então, 100% melhor, né? E, galera... Marcos, vai que tudo aqui? Você usa ainda mais, né? Quase tudo, tá bom, é. Você colocou tudo? Qualquer coisa você... É, foi até você fazer isso aí, é... Se ela passar do ponto, pessoal, não é indicado, mas por aí não vai prejudicar ela, não vai perder. Põe um pouquinho mais de farinha, só pra voltar ela normal, tá? Lembrando que a massa folhada, eu gosto de trabalhar com ela mais mole, tá? A massa, porque a partir do momento que você vai colocando a manteiga... Manteiga não, perdão, pessoal. Margarina, ela vai endurecendo. Então, se for uma receita de 5kg, a primeira aberta vai ser boa, mas a segunda, a terceira... Aí vai ficar pesada. Ah, o pião vai ser o freio, viu? Se for o pião, vai ser o freio. E mulher, nem se fala ainda, viu, pessoal? Em casa dá pra fazer também, Marcos? Dá sim, essa é a quantidade da fazer. Em casa, é, até... Vamos começar a falar que não precisa nem de batedeira, pessoal. Só pegar uma bacia, tá? Você coloca... O mesmo processo que o pião fez na batedeira, você coloca numa bacia, coloca a água, sal e vai mexendo. Até atingir o ponto de... Não precisa ir no ponto de volta, a água. Até deixar bem o untado, não. Bem junto a farinha com a... Com o sal e com a água. Ficou muito bom, não? Não, acho que não. Acho que deixa bater. Vai, vai pegar, né? Vai absorver. Então vai ficar bem uniforme a massa, tá, pessoal? Aí você começa a fazer o processo da folhagem. Certo. Então, é isso, né, Marcos? Ó, lá você falou de Minas, né? Você foi pra Ituiutaba. Ituiutaba. Na padaria do Ricardo, você falou? É... Gustavo. Gustavo. Padaria Gustavo. Supermercado e padaria. Supermercado e padaria aqui do Tênis. Supermercado e padaria aqui do Tênis, tá? Supermercado e super, pessoal. Mandar um abraço. Um abraço pra galera de lá, com certeza. Deixa eu lembrar, pessoal, os nomes, tá? Do Kleber, do Carlos, do Matheus. Dos dois Matheus. O Matheus da Pizza, que mexe com salgado também. Matheus, eu vi que você postou uma foto lá com o Matheus. É, esse é o Matheus da Lotérica e o Matheus da Pizza, sabe? Quer dizer, trabalha na Lotérica ou na padaria? Qual que é a dele? Ele... Cara, é bem interessante a história dele. Ele é muito interessante a confeitaria. Então, ele pediu uma oportunidade pro Gustavo e o Gustavo deu a oportunidade pra ele, né? Ele vai pra padaria trabalhar uns 10 dias, ou menos, acho que um mês, de atendente. E depois ele vai pro fundo da padaria, tá? Que bom. Vai virar um auxiliar de confeiteiro e aí vai começar a caminhada dele. É bacana, Marcos, ter uma experiência. Quem trabalha em produção, ter alguma experiência com a venda do produto pro cliente. Porque já começa a entender um pouquinho da cobrança, como que funciona a parte de venda. Não é só produzir. Tem que saber o que o cliente gosta, né, Marcos? É isso aí. Ele perguntou a mim, qual que era a dica que podia dar pra ele, né? E vender produto. Falei, ô... Matheus, fazer a peça leve. Primeira coisa, você tem que saber a ficha técnica do produto. O que vai no produto, o que é feito, o que vai ao acabamento, os ingredientes tudinhos. Depois que você saber essa informação, vai saber passar bem melhor pro cliente. O cliente pergunta lá aqui, que produto que é esse aqui? Ah, esse é feito com a farinha, açúcar, com o recheio de tal e finalizado com isso. Se é uma massa doce, se é uma massa salgada, né, Marcos? Exato, exato. Pode te falar. Já vi vendedor falar assim, é um produto aí da padaria, sabe? Um produto aí. Então, o que que... Passa a informação aí um pouco pros clientes, né? E hoje, cada vez mais, chegam pessoas na padaria, assim, perguntando o que que não tem leite aqui. Exato. Pessoas que tem alguma alergia, algum problema de saúde. Ou derivado de leite também, né? Todos derivados, né? Leite, glúten. Então, é importante saber realmente tudo que a gente usa aqui, né? Pra fazer cada receita. Exatamente, Diego. Então, vamos dar sempre patente nisso. Agrega valor à padaria, né? É isso aí. E você achou que não olha? Tá muito bom. Deixa eu bater um pouquinho mais, que ela vai você ver a água agora e nesse momento aí vamos ver o que quiser. Tá? Então, e tu e o Taba, vai para o Uberaba também. O Uberaba, não, foi Taba e Mauá também esse dia pra trás, tá? Fez o Taba e o Souturinho em Mauá. Exato, um abraço pro Adriano, né? Adriano é um charaço aí, o Everton, mas... É, Bertão, lá de Mauá. O dele é começo, não tem W, sabe? Mas é o Everton. Então, o dele é feito. Gente boa pra caramba também, viu? Tanto ele como o Adriano. Me deu uma carne defumada. É? Acho que é Britz que fala. Eu não sei o nome da carne lá, pessoal, mas... Pensa numa carne boa, Everton. Eu trouxe destruída em casa, pessoal. E o arroz, e o arroz. Gostou? Bom demais, viu? Então, um abraço pro pessoal. E o pessoal dela que fez a parte do treinamento, que foi a... Acho que a Aline. Não me lembro, não sei a Aline, mas tem três confeiteiras que estavam comigo lá. Fiquei três dias com ela, três três dias dava um treinamento com a confeiteira. E a dona Maura. Eu acho que é a dona Maura. Não, também não é Maura. Sônia. Sônia também não é. Olha. Eu vou ler. Acho que é a dona Laura, tá? Acho que é a proprietária da Poderita. Tá bom? Mas é muito bom. O pessoal tá pegando as receitas, tão aprendendo. Depois você continua dando uma assistência, Marcos? Sim, depois nós estamos dando suporte pessoal, além das receitas, nós mandamos tudo em PDF. Depois eu venho pra cá, eu vejo as receitas que nós fizemos lá, então eu escrevo tudinho, mando pra nossa galera aqui do escritório, fazer tudo em PDF e mandamos o pessoal de novo. Então fica uma coisa bem profissional, pessoal, tá? Então pode estar tranquilo que as receitas saem todas escritas, passo a passo. Então não tem como errar, né? E agora que você tá aí um monte de tempo fora da padaria, agora você vai ficar mais aqui pra gente gravar mais vezes, né? Vamos, hoje vai ficar um... Até semana que vem, né? Fica, né? Só semana que vem? Que é depois do dia 7, tem que viajar de novo. Eita! Aí. Vamos acelerar um pouquinho aqui, Tayo? Beleza. Então... Nesse caso aqui, como aconteceu isso, tá? Isso é muito comum, pessoal. Às vezes, se o pessoal errar no cálculo da água, eu vou colocar aqui umas 100 gramas de farinha, tá? Deixa eu misturar aqui, pra não passar do... Fazer aquela bagunça, sabe? Então o Marcos tá fazendo uma correção aqui pela quantidade de água que eu fui lá e virei tudo. O ideal, o ideal não é pra não fazer isso, Tayo. Mas até dos 20% de farinha, sempre pra consertar a massa, dá pra corrigir. Tá bom? Na massa folhada, tá, pessoal? Tem outras massas que já não é. Vai modificar toda a receita, né? Você viu que vai melhorar agora um pouquinho? Melhorou bastante já. Então, vamos só bater aqui, deixar ela bem cilindrada. Volta pra mesa aqui. Vamos voltar pra mesa, né? Galera, voltamos com a massa aqui. O Marcos corrigiu o meu erro lá, Marcos? Sim. Aqui eu coloquei mais, no máximo, 200 gramas de farinha, tá? Até aí dá pra corrigir. Agora vamos fazer o processo de folhar? Bora. Você vai abrir um quadrado. Lembrando que essa manteiga desse tamanho tem que fazer um quadrado maior que esse aí, tá? Pode ir lá. Sempre jogando farinha, tá? Eu vou até dar uma afastada aqui. Jogar na farinha. Então, pessoal, o... E massa folhada é uma das massas mais usadas pra fazer salgada, né, bro? No Brasil inteiro, sabe? Então, o pessoal faz muito salgado. Tanto salgado e como doce, cara. E é uma massa muito saborosa também, né? Não é feita com a manteiga, mas é saborosa, viu? Você sempre gosta de massa folhada, né, Marcos? Não. Eu gosto. Toda pode aí tem que ter massa folhada, pessoal. Tem que ter... Se quiser colocar assim, pode... Tem que estar bem feita, né, Marcos? Tem que estar bem feita. Pode ser... Tem o Mil Folhas, que todo mundo... O bolo Mil Folhas, o bolo mesmo de massa folhada, tá? Tem um Palmiere, que pode fazer com a massa folhada. Vamos dar um exemplo aqui agora, que é o... O Alite, pode fazer. O palitinho de queijo. Dá pra fazer um... Um grissinho fake. Fake por quê? Porque, normalmente, o grissinho não é... Não é feito com massa folhada, né? É. Então, dá pra fazer várias coisas, né? O cara... Dá pra criar bastante. Tem que usar a criatividade. Então, é. E o pessoal fica... Elaborar muita receita, tá? Massinha que pôde abrir, Marcos. Você viu como ficou bom agora? Tá tão quadrado legal. Já cabe ela, já pode parar de abrir, tá? Já cabe ela? Já cabe ela assim. Você põe no meio ela, tá? E gostoso o cabrinho de massa, né? Que gostoso também, galera. Aí, pessoal. Comenta aqui embaixo. É gostoso quando é um quilinho só, né? Os padeiros, os confeiteiros de plantão aí, ó. Quando é acima de 5 quilos, que não tem uma laminadora, que é no braço. Comenta aqui embaixo, vê se é gostoso abrir 5 quilos. Os padeiros... Uma vez na vida é gostoso, né? Aí, a outra parte vai pra cá, tá? E hoje, eu vou ensinar uma técnica aqui, que é o... Aqui também? Sim. O ideal é sempre deixar ela quadradinha, tá? Só tampar só as duas atragas que você fez de início, tá bom? Aqui nós vamos fazer com o excesso de massa, pastor, que não tem manteiga nessa parte, sabe? Então... E a manteiga não, margarina. É, margarina, pessoal. Desculpa, não. Isso aqui não vai ficar manteiga ou margarina? Agora vamos abrir. Você abre mais uns 3, 4 dedos pra cá, tá? E joga sempre farinha, não esquece de jogar farinha. E não contamos essa parte aqui ainda, tá? Não contamos ela. E vamos fazer o seguinte... Não conta ainda. Não conta. Vamos abrir ela, tá? E aqui eu vou usar uma técnica, que eu tava falando, que é a mais usada, tá? Todos os ganchés, principalmente na França, na Europa, que tá usando assim, tá, pessoal? É, uma dobra simples e duas dobras duplas, tá bom? Uma simples e duas duplas. Quem usa assim, os chefes? Os maiores chefes. Os maiores chefes. E todos os folhados que você vê aí na internet, recrase, lembrando... São feitos assim. São feitos com manteiga, né? Aqueles lá, mas as dobras do mesmo jeito que vamos usar aqui, tá? Só um pouquinho, só um pouquinho agora embaixo, pra você jogar a farinha. Aí. O polvilho vem, puxa um pouquinho mais. Aí. Você abre agora... Sempre, o bom lembrar, não precisa colocar muita força, tá? É mais jeito no rolo. Tá? Você vê que a manteiga tá bem. Ótimo, agora vamos lá, começar já. Até sujir meu rosto. E agora? Vou fazer pela primeira vez, depois você vai fazer... Trouxe até aqui. Tá bom? E até aqui, ó. Lembrando que aqui um pouquinho de massa falta pra encostar, né? Então vou trazer ela até aqui, essa até aqui, ó. Tá? Legal? Mil. Mil. Agora faça isso aqui, ó. Isso chama uma dobra dupla, tá, pessoal? E agora você vai abrir ela e começar a contar. Vai ser uma essa, tá? Essa é uma massa folhada, você falou, então é no mínimo cinco dobras, é isso? Exato, no mínimo cinco dobras, tá? Então, galera, a gente tá abrindo aqui, depois da segunda dobra, como é que é, Márcio? A primeira ainda, essa dobra dupla, essa é a primeira, tá? Essa é a primeira dobra dupla. Um material essencial pra você fazer uma massa folhada, é o rolo, dá uma espátula pra mexer na batedeira, a batedeira ou uma bacia e uma vassourinha de panificação, pessoal, pra tirar o excesso de farinha, tá? Tá. Aí tá ótimo, é, Márcio. Fale aqui. Vamos tirar o mesmo, tá, o excesso aqui. Você viu, toda essa linha mais branca aqui é a margarina, tá? Lembra lá atrás, nós fiz aquela parte que não tinha margarina? Uhum. Essa parte aqui agora. Ah, tá. Você viu? Como que é até bom passar pro pessoal, fica bem atento. Ó, então agora você vai fazer mais uma dupla, tá? Tá. Não tem problema essa parte. Não, agora vamos fazer. E agora a gente vai meio que unificar de novo, né? Vamos unificar de novo. O ideal é sempre deixar ela nivelada, né? Uhum. Mas como aconteceu isso aí, pra não perder a massa, pessoal, dá pra continuar ainda, tá bom? Essas são os truques de padaria, tá, Eva? Pra você não perder. Sempre acontece alguma coisinha. Uhum. Quem trabalha em padaria sabe muito bem que às vezes acontece esses... Marcos assim? Sim. Aí. Pode dobrar agora. Pode trazer até aqui, ó. Aí. Vou dar uma apertadinha com a mão. Sempre como que ela vai ficar no... Você viu como que ela vai dobrando, fica mais pesada? Sim. Dá umas batidinhas no meio dela. Assim? De assim. Assim. Fora a fora, pode ir batendo. Isso é tipo de uma... Você tá dando carinho na massa, tá? Ótimo. E lembrando, pessoal, massa folhada também é bom deixar descansar. Aqui vamos trabalhar com ela direto, tá? Acabou de fazer aqui, mas... Deixar uma performance melhor. Tá viu? Já agora você começou a abrir ela sem forçar, mas sim. Sim. Você não rasga um... Melhor, né, Marcos? Exato. Aí, joga uma farinzinha, Antair? Farinha. Boa. Sempre embaixo, em cima. Massa folhada é muito bom você trabalhar com ela, viu? É. O coração mesmo, que é o semifordado. Inclusive, essa semana agora, pessoal, você deve acompanhar no meu Instagram aí. Eu vou colocar um coração bicolor lá. Que é esse coração bicolorido, não tem? Tem. Fazer um... Ô, Marcos, agora não. Você vai fazer de bicolor no Instagram ou aqui? Fazer no Instagram. No seu canal. No Instagram, eu vou colocar lá. Mas se o pessoal quiser... Comenta aqui embaixo, pessoal. Se inscreve o que eu faço aqui no canal do Erva. Tô no canal Filho da Veia. Lembrando, né? Não nem falou, né? Gente, se inscreve no canal Filho da Veia lá, pessoal. O canal Filho da Veia tá crescendo. Tá crescendo. E eu tô com a ideia que tô querendo ir dar uma pescada agora. Daqui a uma, duas semanas. Se é assim você me permitir. Duas semanas? Não. Daqui a duas semanas. Não ficar duas semanas não. Ah, daqui a duas semanas, pessoal. O homem acabou de chegar. Pessoal, pessoal. Coloca aí embaixo, hashtag pode pescar, chefe. Hashtag Marcos Fiquem na Padaria. Hashtag, Erva, que libera o seu, libera o chefe. Não, vamos fazer um estoque de vídeo daí. Aí eu posso ir. Tô querendo fazer um vídeo de pescaria, Erva. Faz lá o que a gente quer ver no seu canal. Você viu o nosso amigo lá, o João? Eu vi. Rapaz, eu até mandei mensagem pra ele. Você viu ele pescando o João do meu mundo, minha vida. Que tucunaré que ele pegou, hein? Você conhece peixe? Mas você viu, eu conheço um pouquinho. Pouco, muito pouco. Então, rapaz, você viu o que ele vai pescar lá no melhor lugar do Brasil, o Amazonas, né? Mas você viu ele, ele fez um story no meio, ele tava de canô. Na canô, atravessando o somato ali. Aí eu mandei mensagem pra ele sobre as cobras. Eu falei, João do céu, deve ter um monte de cobras. Você acredita que eu pensei em você na hora que eu vi aquela story? Por quê? Eu falei que você não ia querer topar aquela aventura, não, viu? Eu não ia, não. Eu falei pra ele. Que os mosquitos também, que são umas muriçocas desse tamanho? Não. Olha o que ele falou. Eu falei, o João, mas tem muita cobra nisso daí. Não dá pra ir, não. Ele falou, é, uma jararaca traz outra que a gente vê. Só que a jararaca não é nada. O problema lá é o marimbondo. O marimbondo, né? Ele falou, é, o marimbondo. Eu falei, o marimbondo. O marimbondo, sabe? É um... Ah, muriçoca pra mim, ó, lá na Bahia, é nosso pernilongo aqui. É, não. Pra nós é o muriçoca, o Mato Agossense. É... Na verdade é muriçoca, não é? Você tá certo. Tô errado, pessoal. É mutuca, nós falamos. Ah, mutuca. Já ouvi falar? Mutuca sim, velho. Mutuca não é aquele que gruda no cabelo? Não, porque eu acho que é uma abelhinha, não? Mutuca é um desse tamanho, assim, ó. É, mutuca mesmo, né? Que ela prega um ferrão na gente, que parece um marimbondo. Olha o bicho aí. Quem é pescador, galera, você... Conhece. Conhece essas histórias, sabe? E sabe como eu fazia aí quando eu pescar caveia? Eu gosto de dar um pitado, um cigarrinho, né? De paia. Agora faz... Você abre mais aí, mas... Comprimento, sabe? Agora a última dobra. Simples, tá? Só assim, tá? Sim. É, até aqui, aí ótimo. Novamente, você vai abrir ela agora, tá? Você vai abrir só até chegar aqui, ó. E aqui, nós corta metade, que nós vamos usar só metade. Tá? Sempre farinha na mesa. E depois vamos cortar pro pessoal, só pra mostrar como que fica a massa folhada, tá? É, assim mesmo? Vira ela de assim, pra você, fica mais fácil, tá? Aí. Sempre no meio. Tá? Pra lá e pra baixo. Pra cima e pra baixo, tá bom? Caso ela estiver bem mais firme, pode dar aquelas batidinhas. Então, pessoal, o princípio básico da massa folhada. Vocês vão bater a massa, água e sal e farinha. Fez o processo. Vai colocar a manteiga ou a margarina. Tanto ela que se você for usar. Duas dobras duplas e uma dobra simples. Tá bom? Sempre polvilhar no farinha. Marcos, o cilindro, tudo bem. Tem padarias que não usam, né? O Gilson já falou do cilindro. A gente mesmo começou a fazer o pão sem cilindro, deu muito certo. Mas, pra quem faz muita massa folhada, faz falta uma laminadora. Laminadora, sim, laminadora. Nós temos aqui, seria legal a gente gravar uma outra receita dessa. Vamos depois fazer, usando a laminadora? Vamos, sim. Você acha? Fica bem mais fácil. Só uma folhada. Pessoal, quando você começar a vender muita quantidade, eu sei que tem padaria já grande, vale a pena ter uma laminadora. E o conferteiro e o padeiro ficam muito felizes. Não é? Marcos, ganha muito tempo, hein? Ganha muito tempo. E rapidão você abre, né? Você vê, demora praticamente uma meia hora pra fazer esse processo aqui. Na laminadora, nem 10 minutos não chega. 10 minutos. Você abre um pouquinho mais. Meu Dieguinho, você me dá essa faca. Você consegue alcançar essa faca aí? Claro. Agora nós estamos com o cameraman. Dieguinho, cameraman show. Marcos, eu mesmo já cobrei tantas vezes os meus padeiros, sabe? Por ter mais produto na loja e mais colhadinho e tal, eu não saí, eu não saí, eu não saí. Mas, quando eu não tinha laminadora. Agora tem, né? Depois eu entendi a importância pra sim investir nisso e deu muito certo. Não falta na loja. Não, é bom demais, viu? Ajuda muito nós. Tá bom? Tá bom. Corta a metade aqui agora. Pode cortar, por favor. Aqui? É, um pouquinho mais pra cá. Olha a quantidade de recheio que tem lá. Nós vamos abrir ela e colocar, tá? Aqui, tá bom? Tá bom. Pode serrar devagar pra não serrar mesmo também. Eita. Gente, olha a massa folhada do Erbo Santana, galera. Tá vendo? As manteiga. As margarinas. As margarinas aqui. É boa lembrada, não é manteiga, é margarina. Ainda vem todas as dobras. Uhum. Tá? Então, isso quer dizer que sua massa folhada ficou boa. Acertei. Acertou no ponto, tá? O que mais, Marcos? Deixa eu colocar reservadas aqui agora, pessoal, tá? Você vai continuar a abrir essa aí. Deixa a metade dessas pessoas que estão aqui agora, deixa ela a metade, tá bom? Tá. Mais fina daí. Tá? Quando você faz a consultoria, Marcos, você deixa o padeiro e o competeiro fazer? Sim, eu fico do lado orientando eles, sabe? Ah, tá. É que sempre tem três, quatro pessoas comigo, né? Treinamento, né? Então, eu coloco um pra fazer uma receita e o outro fazer uma receita, mas sempre dando maior atenção pra eles, sabe? E eles manipulando, sabe? Porque não adianta ficar só ir lá fazer, né? Aí tem que colocar eles pra fazer, né? Sim. E eles gostam, o pessoal gosta que, sabe, quando o produto é finalizado, eles ficam todos felizes, querendo ver algo novo, sabe? E feito com tanta perfeição e qualidade, sabe? Então, é só alegria. Eu gosto, né, Marcos? Eu sempre creio um produto assim, né? Uma novidade, tão bem feitinha. Dá gosto. Então, vale a pena também o pessoal investir em padaria, né? Vale a pena, é um bom negócio, é um ótimo. Pode também um pouquinho mais, ó. Passa a mão pra você ver aqui, você vai sentir a sua massa fina aqui, mas gosta aqui, ó. Então, você tenta abrir mais essa parte aqui. Isso é... Conforme mais você vai praticando, você vai tentando conhecimento da sua massa, né? Tá. A padaria, Marcos, a gente vai evoluindo assim. Quando a padaria não consegue comprar matéria-prima que nem a gente, né? Não, assim, né? Com a máxima qualidade, mas ela um dia vai chegar lá. Então, ela tem que aprender nos processos, aos poucos, e melhorando as compras. Exato, assim, cada item, cada mês que você comprar um item diferente. Diferente, né? Então, logo, logo, chega a estar toda a padaria com o melhor quadrado. Com a matéria-prima top. E aí você consegue agregar valor e ganha mais. Padaria que trabalha com produtos melhores, ganha mais. E o que melhor, você ganha a fama de um produto maravilhoso, né? Exato. Então, pessoal... Vamos virar ao contrário aí, tá? Deixa eu tirar o excesso aqui, tá? E vamos colocar o nosso recheio alite, tá? Tudo isso aí, tá? Vamos primeiro colocar centralizado aqui, tá bom? O que às vezes não dá pra colocar tudo isso aqui, tá? Esse alite, lembrando que você usou quanto de atum? Foi 300, como eu falei? 300 de atum e 300 de alite. É meio a meio. É meio a meio, tá, pessoal? Dependente, sempre for usar meio a meio. Tá bom? Deixa eu só pegar um... Aqui, eu esqueci, pode ser com a gema, tá? Ou uma água. Aqui vamos jogar uma água, tá? Que tá bem umedecido com o atum, beleza? Vou pegar a água e já volto, pessoal. Beleza. Burrifa a água, tá? Pode ser água ou ser pintura de ovos, tá bom? E agora? Tá ótimo, mas pode espalhar o... O alite. O alite, tá? Coloca tudo, agora você espalha bem... Na massa inteira. Na massa inteira. Tenta mais, acho que na massa inteira não vai dar, mas coloca mais nesse meio aqui, tá? Centralizar, tipo um quadro. Exatamente. Exatamente. Porque acho que, senão também não pode ficar uma massa frada sem muita... sem alite, né? Sem recheio, né? Sem recheio. Pode esperar um pouquinho mais, deve até aqui, tá? Não só nas bordas, vamos espalhar tudo fora a fora. Aqui acho que dá pra... Tá. Tá legal. Beleza? Beleza. Aqui tem o cheiro do alite e cheiro do atum. Uhum. Tá? Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada bem. Ou dá certo aqui nesse espalhão. O alite é muito saudável. É. É por isso que é excelente pra quem gosta de tomar cerveja, sabe? Um chopp. Tem muito restaurante que faz encomenda disso aqui, ó. Sim. Só o pessoal fazer um... Queijo que faz repial, não tem? Uhum. É, vamos fazer um repial, vamos comer um... Um choppinho, então vamos comer o alite, um palitinho de queijo. Verdade. Então, se a galera quiser que nós faz um palitinho de queijo, comenta aqui embaixo, né? Né, pessoal? Isso aí, se comentar aqui embaixo... Não, nós vamos fazer um colhadinho de queijo. Um colhadinho, né? É, um colhadinho de queijo. Depois de repente a gente faz um colhadinho de queijo na laminadora, que você acha? Ótimo. Não é? Fica legal daí, ó. Pronto? E agora? Agora você vai te cortar aqui, tá? E as duas bordas aí. Corta mesmo? Corta. Pode cortar bem pertinho do atum, tá bom? Ótimo. Deixa aqui, depois nós vamos usar na outra massa. Tá. Agora você vai cortar a fininha de um dedo seu, tá bom? Com as tirinhas... É, as tirinhas de toda ela fora fora, tá bom? Ótimo. Legal. Beleza? Pode fazer toda ela assim. O pessoal vai ver. Ela vai ficar bem recheada, tá? Eu já tô até com fome aqui, pessoal. Tanto que dá vontade de comer ela. Você pode comer, Marcos? Na sua nova dieta? Não, não posso também. Eu tô quase um vegetal agora, viu? E o dogão? Eita, rapaz. Acho que eu pedi pro Paulinho fazer um dogão sem a salsicha. Não, aí não tem graça. Só com molho de... Tá, e que dogão fake que é esse? É. Ou eu não sei se eu... Quem não pode comer também é enlatado, né? Ou embutido, né? Então... É, três meses tem que fazer esse regime certinho. Depois, tá liberado? Depois eu tô liberado aí. Como eu tava dando em volta. Exato. Senão eu não consigo gravar nossos vídeos aí, né? E agora você corta só no meio, tá, Everton? E agora? No meio aqui, tá? Aqui? Sim. É. Isso vai variar o tamanho que a pessoa quiser. No maior, menor, só que eu vou aumentar o tamanho. Ótimo. E agora vamos aqui, ó. Essa é a hora, tá? Ó. Pega aqui o alete, tá? Dá uma apertadinha novamente. Beleza? Ó. Você vai pegar aqui, pessoal? Dobrar pra um lado e pro outro. Ó. Tá? Só assim. Você vai colocar. Tem gente que faz mais um torcidinho, então. Então não fica legal. Fica mais assim. É da hora, tá, Everton? Conseguiu? Vamos lá, de novo. Mais uma aqui? Vamos lá, de novo. Deixa eu pegar essa aqui que tá. Ó. Não fica legal assim, todo trançadinho, Marta? Aí que já fica outro... Outro tipo de salgado na trabalho também. Faz um torcidinho de folhado, né? Que aí é o... Que foi o que foi que foi assim, ó. Você vai pegar o seu... Aqui. Dobrou no meio. Tipo de um... De um Hélio, ó. Espera um pouquinho. Dobrou um aqui. Deixa eu pegar outro aqui que você pode ficar, ó. Pega na mão. Você põe seus dedos encontrando aqui. Uhum. Aí. Pro lado. E o outro, pro outro lado. Tá. Só assim você põe na forma, ó. Esse tá bem recheado mesmo. Não vai faltar recheio. Você não chega a dar uma... Não. Sim? Mas você viu que a sua vai distorcer? Por quê? Porque a sua não ficou bem feito... Você vai pegar aqui, ó. Tá vendo que você não... Uhum. Você vai fazer aqui, ó. Vamos... Aqui, ó. Enquanto se for, se tivesse pegado aqui pra cá, ó. Torceu. Tá vendo? Ah, você vira. Entendi. Ah, tá. Como que você já fez a sua torcida, então... Não ficou tão bom. É, pode fazer de novo aqui, né? Ô, Marco, você virou assim, na verdade. É, ó. Você tem que pegar essa... Assim, ó. Aí você faz assim. Exato. O outro lado agora, inverso. Desse pra cá. Aí... Pode virar aqui. Põe na mesa agora e pronto. Entendi. Aí. Viu só? Ótimo. Eu faço aqui, ó. Como você vai fazer cada vez mais, vai ficar mais experiente. Fazer essa... Mais prático. Mais prático, né? Depois... De costas. Depois é tão fácil de fazer, ó. Você vira um por cá. É. Assim, Marco. Exato. Tá vendo? Você pode só... Aí quando colocar na forma, você dá uma apertadinha. Tá. Tá feito. É bem simples fazer assim. Bem simples, ó. Legal. Não tem segredo. Muito bom, Marcos. Tá? Eu tô com água na boca de mesa aqui, viu? Marcos, eu não sou muito fã, mas... O atumzinho ainda dá um cheiro gostoso. Eu sou muito fã, na verdade, de... Nem de atum, nem de lítio? Não. Eu até gosto, que nem o Diego, viu? De um salmão. Aí sim, salmão. Um salmão, um bacalhauzinho e tal. Agora, bacalhauzinho, eu não sou muito fã, não, viu? É? É que eu não gosto muito de peixe mesmo, sabe? Salmão eu gosto, viu? É. Eu fui comer um bacalhau lá no restaurante pra dar posada lá, não tem? A posada lá dos meus amigos lá, lá de Maresia. Então, eu achei muito bom lá, viu? Só que aí tem uns que eu acho que fica muito forte o cheiro do bacalhau, né? Fica. Eu acho que o cheiro é muito forte. Pelo menos que essa conta você tá fazendo. É porque... Mas é que o atum, você não acha que o cheiro também é forte? Mesma coisa, né? Eu acho que toda linha de peixe é forte o cheiro, né? É. Que até quando eu vou pescar mesmo, pessoal, quando eu tô pescando a minha corimbinha, meu piau, meu tucunarézinho lá, é forte pra caramba o cheiro, sabe? Ó, um dos motivos que me faz não gostar de peixe. Não sei se vocês são assim. Os espinhos? Os espinhos. E vou mandar um abraço pro povo de Cuiabá, Cuiabano, que são os melhores pessoais pra comer peixe. Sério? Isso é. Já me falou aquela história do matite com peixe, que é... Tem até uma música do Pescume Craudinho, eu acho, lá da região de Mato Grosso. E eles cantam muito essa música, né? O matite com peixe é um prato típico do matite de Cuiabá, sabe? Então, eu já tive a oportunidade de poder experimentar, é muito bom, viu, Algo? É bom. Eu amo peixe, né? Eu vou em Piracicaba também, agora, aqui em São Paulo, direto, só lá na Rua do Peixe. Rua do Porto, que eu acho que falo, né, pessoal? Eu falo Rua do Peixe. Então, tem cada peixe frito, grelhado, molho... Pra todos os gostos. Pra todos os gostos. É muito bom. Agora, Elton, vamos levar pra assar, tá bom? Vou usar o forno de turbo, pessoal, tá? Vou assar aqui no grau alto do forno, tá? Aqui no turbo, vou usar 180 graus. Tá. Beleza? Oito minutos, tá? Oito minutinhos. É rapidinho? Rapidinho. A gente usa, galera, o forno Ramalhos aqui. Exatamente. Uma máquina, uma velha de uma máquina, uma Ferrari. E se for no lastre, você vai usar aí a 190 graus, tá? Tá. E essa mesma temperatura, 190 graus e por oito a dez minutos, tá, pessoal? Beleza. Vou pegar um... E ele não vai pegar você colocando no forno. Ok, eu vou pegar uma forma aí pra nós colocar, tá? Pode ser. Pessoal, tá prontinho. Vocês já viram lá no início do vídeo a gente comendo, experimentando. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem ficado até aqui com a gente. E é isso, né, Marcos? É isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like no canal, se inscreva aqui. Segue nós, David Santana e o chefe Marcos Aurélio. Até o próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau.